E vamos supor o seguinte, que isso aqui é o período da manhã, certo? O período da manhã é morning, certo? Aí quando eu encontro alguém, eu falo good morning. E aí, aqui é o período da tarde. Quando eu encontro alguém à tarde, eu digo good afternoon. Mas tanto de manhã com à tarde, ainda está claro. Então é dia. Caso contrário, seria o quê? Noite, né? Então eu posso chegar e dizer good morning, desejar uma boa manhã. E ao me despedir, eu posso dizer good day. Ou seja, estou desejando que o resto do dia seja bom. Ou, o que é muito comum também, have a good day. Tenha um bom dia. A gente não fala isso aqui em português? Tenha um bom dia. E aí, começou a anoitecer, a gente, do mesmo jeito que a parte clara, a gente chama dia, day. A parte cura, a gente chama noite, que em inglês é night. Então tem o período da noite que as pessoas se encontram, que é evening. A gente fala como para a pessoa good evening. Então, manhã, morning, tarde, ou seja, depois do meio-dia, afternoon. A noite, o período que as pessoas se encontram, evening, madrugada, dawn. Cheguei em qualquer momento. Enquanto estiver claro, eu posso dizer good morning ou good afternoon. Ao me despedir, eu posso dizer good day ou have a good day. Cheguei. À noite, eu digo good evening. Ao me despedir, eu digo good night. Ou, have a good night. Tenha uma boa noite. E aí, eu digo good night. E aí, eu digo que as pessoas se encontram, eu digo que as pessoas se encontram.